A chave Pix vai parar de funcionar? Que história é essa? Vamos entender que é essa situação, acho que não é bem por aí, vamos tentar entender juntos, então me acompanhe até o final do vídeo, mas não esquece de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação agora nas suas redes sociais, afinal de contas o Pix passou a ser o queridinho dos brasileiros substituindo o dinheiro, substituindo também o cartão. Sejam todos muito bem-vindos, não esqueça de compartilhar esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que essa informação chegue a outras pessoas, e eu vou deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça, nós não cobramos nada pelas informações, obrigado a todos que são inscritos, e eu sempre deixo aqui um forte abraço de agradecimento, ao carinho das pessoas que deixam comentários nesse canal. A situação é a seguinte, o Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central reforçou o início da greve da categoria para essa sexta-feira, 1º de abril de 2022, e disse que o movimento pode ser mais severo caso o governo federal publique a medida provisória com o aumento nos salários dos policiais federais e deixe de fora desse reajuste os servidores do Banco Central. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu saber se vocês estão recebendo os vídeos do canal, para eu poder me organizar aqui, para ajudar na divulgação. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Banco Central, uma greve mais forte poderia sim interromper, de forma total ou parcial, a chave PIX, mas também poderia interromper a distribuição de cédulas e moedas, as operações de mercado, a divulgação do boletim Focus com projeções dos economistas e de diversas taxas e o funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro. Segundo a fala aqui do presidente do sindicato, dos representantes do Banco Central, há um alto risco de ser publicada até dia 2 de abril a medida provisória com o reajuste dos policiais federais. Se os técnicos e analistas do Banco Central não estiverem nessa medida, não forem incluídos pelo governo, a greve será ainda mais forte e poderá interromper total ou parcialmente o PIX, a distribuição de cédulas e moedas, divulgação de boletim Focus e diversas taxas e o funcionamento do sistema de pagamentos do brasileiro. A mesa de operações do DEMAB e outras atividades é o que foi feito, foi publicada essa nota para a imprensa, foi divulgada pelo sindicato. A medida provisória com o aumento, com o reajuste dos policiais, não deve ser editada até 2 de abril de 2022, mas uma ala do governo defende a possibilidade de aumento acima da inflação depois desse prazo, em até 180 dias do fim do mandado presidencial. Ou seja, se o presidente da república for interrompido, proibido com a chegada das eleições, ele não vai poder mais fazer esse tipo de recurso, ele não vai poder mais aumentar salários, pagar benefícios, porque interrompe o mandado do presidente da república. Então, o que diz Campos Neto, que é o presidente do Banco Central? A reportagem que eu estou trazendo para vocês apurou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudou de posição e passou a defender a reestruturação das carreiras e também a autoridade monetária dentro do governo. Na última terça-feira, agora dia 29 de março, em reunião com os sindicatos que representaram os servidores do Banco Central, o presidente do Banco Central afirmou que participou de reuniões lá em Brasília, no Palácio do Planalto, na véspera, a respeito da reestruturação das carreiras do Banco Central, incluindo reajuste salarial. Segundo ele, Campos Neto disse que vai tentar uma proposta em reunião ministerial na semana que vem, se vai apresentar uma proposta ou não, então vamos ver na semana que vem. Até agora, segundo o presidente dos funcionários do Banco Central, não foi remarcada outra reunião com o presidente do Banco Central ou com outro ministro. Ele disse o seguinte, mas o sindicato reiterou a cobrança da reunião com o presidente da república para tentar uma solução negociada. observou-se que a greve dos servidores do Banco Central será feita respeitando a lei de serviços essenciais, lembrando aqui que apesar de ser um direito constitucional de greve, tem que se respeitar a lei de serviços essenciais para a população brasileira. E destacou que a chave PIX e outras atividades do Banco Central não se encontram dentro do escopo dessa lei, portanto, podem sofrer paralisações parciais e até mesmo totais sem infringir nenhuma lei. Para hoje, quinta-feira, dia 31 de março de 2022, estava previsto uma reunião, provavelmente com a diretoria de administração do Banco Central, para determinar os serviços que são essenciais, aqueles que têm que ficar à disposição da população. O sinal é o nome do sindicato, dos funcionários aqui do Banco Central, ainda afirmou que as paralisações diárias das 14h até as 18h, que ocorrem desde o dia 17 de março, vão continuar até hoje na quinta-feira, e que os atrasos no boletim Focus e divulgação das taxas devem prosseguir. O movimento já ultrapassou divulgações, ou melhor, atrasou divulgações com a pesquisa Focus, o resultado do questionário pré-Copom, o fluxo cambial, além de apuração diária do Petax. Na segunda-feira, dia 28, também por causa da operação padrão dos servidores, o Banco Central disse que não divulgará, nessa semana, as estatísticas econômico-financeiras de fevereiro, como está previsto. A assessoria da autoridade monetária disse que as taxas de publicação serão divulgadas oportunamente. O presidente do sindicato dos funcionários do Banco Central afirmou também que as entregas de funções e cargos comissionados foram impactantes. 500 comissionados já entregaram suas comissões até o momento. Eles esperam avançar até 700 comissões na próxima semana, num total de mil comissões, sendo 50% gerenciais e 50% assessorantes. Então vamos acompanhar aqui essa reunião que foi feita hoje. A qualquer momento eu vou trazer pra vocês informações atualizando. Sim, é possível, não é o fim da chave PIX, mas se não houver uma negociação nessa reunião aqui de hoje, pode ser que a chave PIX fique paralisada, total ou parcialmente. Então é uma realidade, a paralisação dos servidores do Banco Central ameaçam greve com paralisação total do PIX, caso o presidente Jair Bolsonaro reajuste só o salário dos policiais federais. Compartilhe essa informação para aquelas pessoas que costumam deixar o cartão em casa, que saem sem dinheiro, para que elas se previnam de uma situação que pode vir a acontecer a partir de 1º de abril de 2022. Em breve eu trago mais atualizações. Muito obrigado a todos que acompanham os vídeos do canal. Espero ter, pelo menos, alertado vocês a essa situação que pode vir a acontecer. Esperamos que não. Não é inscrito, mais uma vez, fica o convite. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber essas informações todos os dias e compartilhe nas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.